Oi você que tá comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima. Sou do nascimento do canal Plantas da Azul Mir. No vídeo de hoje eu vou participar de uma atividade proposta pela Elisa, Elisa Mendes do canal Suculentas e Outras Coisas. Então ela tem uma parceria com mais boas amigas e uma proposta que é fazer um arranjo com motivo de Páscoa, com tema de Páscoa. Só que eu não tenho elementos para fazer esse arranjo, por conta da situação que a gente tá, eu então nem fui atrás de nada. Então eu vou mostrar as minhas suculentas para você dar uma volta, né? E vou falar um pouquinho a respeito da Páscoa, muito resumido, tá bom? A Páscoa é cristã. Então vamos lá, se você gostar do vídeo, deixa para mim seu joinha, curta, comente, compartilhe, tá certo? É importante para mim essa sua participação, tá? E para na unha não, porque tá unha de jardineira. Então eu tô gravando aqui fora e você provavelmente vai acabar ouvindo alguma coisa, algum barulho. Tem adolescente, eu já falei, né? Tem adolescente aqui na minha vizinhança e os caminhões, né? Do gás, do ovo e tal. As piruas, né? Então, se você ouvir, me perdoe, desconsidere, tá? Então, falando um pouco sobre a Páscoa, eu posso falar aqui na perspectiva da igreja católica, que igreja que eu sigo, né? Mas a perspectiva cristã da Páscoa é salvação, passagem da morte para a vida, né? Através da morte de Cristo, o nosso povo, o povo cristão, todos nós cristãos, somos resgatados da morte do pecado e passamos a ter vida eterna em Cristo. Lógico, entrando aí num processo de conversão, de entrar na vontade de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, não é? Seguir a Cristo. Então, esse é o processo de salvação que o cristão recebe através da morte de Cristo. É a passagem. Então, Cristo passa por uma situação de morte na cruz. para que o povo, nós, tenhamos chance de vida, né? Vida eterna. Sair da morte do pecado e entrar na presença de Deus, entrar na vida eterna. O sentido dessa festa não começa com o povo cristão, né? Começa com o povo hebreu. Mas eu não vou entrar nessas questões, porque posso me enrolar aqui, falar coisa com coisa, então melhor não falar. Mas, para nós, da igreja católica, o sentido é esse, Páscoa não tem a ver com o coelhinho, não tem a ver com as comidas, tem a ver com a passagem da situação de morte para a vida, né? A oportunidade de vida eterna em Cristo, através da morte de Cristo, passagem da morte pela cruz, né? Então, quando ele ressuscita, todo o povo que crê nele está salvo. Claro que não é assim, está salvo, né? Nós temos o nosso processo de conversão e é seguindo a Cristo que a nossa salvação vai acontecer. Mas, de modo geral, é isso. Então, Elisa, eu não vou fazer arranjo, porque eu procurei alguma coisa que pudesse servir, né? Como elemento que lembra coelhinho, ovinho, qualquer coisa assim, mas não achei nada. Então, eu resolvi fazer, já que você me convidou, você foi tão gentil, não é? Eu resolvi falar um pouquinho só sobre a Páscoa, espero que você não se ofenda. Mas, acho que você entende, não é? A situação que a gente está vivendo está bem difícil, não dá para ficar saindo, comprando nada. Mas, está aí a minha mensagem, eu espero que você tenha uma Páscoa abençoada, a você, a sua família, né? Com a proteção de Deus. Jesus Cristo proteja aí a todos nós nessa Páscoa, né? Vamos esperar que tudo isso acabe logo, ou o mais logo possível, né? Porque não está fácil viver assim, essa situação, né? Acho que ninguém aguenta mais, mas a gente precisa aguentar, precisa continuar se cuidando, né? E é isso. Não há o que fazer para todos nós, não é? Gostando ou não, na verdade. Olha a minha querência, minha querência não, prolífica. Linda, né? Essa é a Debbie. Depois, se ficar dúvida a respeito de alguma identificação, minhas plantas já são bem conhecidas. Quem segue o canal, conhece todas. Mas, se ficar dúvida, você está chegando agora, né? Sempre tem, graças a Deus. Sempre tem gente nova. Então, se ficar alguma dúvida com relação à identificação, pergunta para mim, tá bom? Eu vou falar. Tá certo? As crianças estão subindo o tom ali. Qualquer coisa, se eu der uma pausa brusca aqui, você já sabe o que é. Esse é o mirinai. Lá atrás, esse menorzinho aqui é o mendozai. A planta está menor. E aqui atrás, tem essas aqui. Olha essa, que linda. Eu andei tirando umas folhas dela aqui embaixo. Porque eu fui mexer aqui e achei mudinha. Tem bastante mudinha nova. Agora, o que eu achei que está acontecendo aqui com todas as minhas suculentas, é que elas estão esgotadas, né? As chuvas estão parando. Mas, eu percebo que o substrato está limpo. O sol vem queimando tudo. Então, as plantas estão esgotadas. Agora, eu acho que é tempo de pegar todo mundo e fazer aquela revitalizada. Porque eu não vou dar conta de trocar todo esse substrato, né? Então, eu vou fazer isso. Vou pegar, dou uma cavucada em volta da planta para colocar adubo. Dessa vez, vou ter que fazer isso. Eu não costumo fazer, mas dessa vez vai ter que ser. Porque é muita planta para a gente replantar todo mundo, né? Haja substrato. E haja tempo também, né? Maravilhosa, né? Olha essa mudinha de loveli. Eu esqueci ela aqui dentro. E ela está firme e forte aqui, ó. No sol e na chuva. Muito mocinha. Muito bonita ela está. A minha linda. Está bem linda. Até agora, está indo muito bem. Eu tinha... Quando eu replantei ela aqui, falei que ia fazer uma experiência. Vê se ela se daria bem no vaso sem impermeabilização. Está indo muito bem. Vou continuar observando daqui para frente, né? Olha essa que linda. Carne color. Carne color também é um problema com coxonilha. Mas aqui no sol está bem. Então, eu vou parar o vídeo por aqui, né? Já ficou grandinho. Então, Elisa, eu te agradeço por você ter me convidado para participar. Fiquei muito feliz, viu? Peço desculpa por não ter feito o arranjo. Muito obrigada. Feliz Páscoa a você e a todos os que viram o vídeo. Elisa, e quem mais quiser fazer, eu deixo da minha parte e deixo com o vídeo em aberto. Tá bom? Quem quiser fazer, pode fazer. Tá certo? Visitem lá o canal da Elisa. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Tá bom? Essa daqui, olha. Olha que coisa linda que ela está. Olha o tamanho da haste floral. É uma borigiana. Eu tenho duas dessas e as duas estão com haste. Só que a outra ainda não abriu. Mas está linda demais, não está? Ela deu uma haste aqui pequena. Está começando a abrir. E essa maior. Olha que coisa mais linda. Não é uma maravilha? Fico encantada com ela. Todo ano ela florece. Como ela é simples. E linda. Né? Maravilhosa. Dá vontade de ficar olhando o dia todo. Muito bonita. Né? Então eu vou agradecer a você que ficou comigo até aqui. Vou pedir a você que continue se cuidando. Cuidando das pessoas que você ama. Tá bom? Não deixe de confiar em Deus. Porque é o que nós temos de mais seguro. Mais justo. Mais certeiro. Que nunca nos abandona. Tá bom? Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau. 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 Obrigado.